Por que é tão difícil manter o foco no estudo da guitarra? Oi, eu sou o Daniel Sherman e eu teo Guitarra pra Todos de hoje. E aí, gente, beleza? Fazendo uma grandiosíssima reflexão, eu cheguei a uma conclusão de que o diferencial pra quem realmente consegue tocar bem o instrumento, no caso a guitarra, e aquele que não consegue tocar bem o instrumento, no caso a guitarra, está exatamente no foco. Bom, mas eu fui mais fundo nessa questão e isso foi graças a uma aula que eu estava dando pro meu mais novo amigo, o Adam, lá do Japão. E ele estava me explicando, falando como é que é a cultura japonesa. E muitas vezes a gente fala, né? Ah, se é japonês toca bem, se é japonês faz bem, se é japonês faz bem. Por quê? Porque ele estava me falando umas coisas lá da cultura, da coisa que é enraizada neles. Por exemplo, um dos exemplos. O gerente do banco, quando termina o expediente, sabe o que ele vai fazer? Ele sai do banco e vai lá limpar a vitrine do banco. Então isso já mostra que eles não têm preconceito com meter a mão na massa. Nós brasileiros já não. A gente já contrata faxineira, contrata não sei o que mais e tal, porque é um trabalho muito sujo e, na verdade, não tem nada a ver, né? É cultura. Lá eles têm a base forte. Aqui no Brasil, infelizmente, e principalmente na América Latina em geral, a cultura é baseada naquilo que a gente vivenciou por conta da escravidão. Então a gente tem muita coisa que a gente traz da escravidão e não é legal. A gente tem aquela coisa de separar muito os mundos, né? E na hora de estudar guitarra, o que acontece? Lá eles são muito focados. E isso também acontece, por exemplo, na cultura norte-americana, na cultura europeia, não todas, mas a maioria. Então isso, de fato, traz uma diferença enorme no resultado final das coisas. Tanto que, qual é a música que domina o mundo? A música norte-americana, né? O blues, por exemplo, eu estava dando uma aula hoje para o meu aluno lá da Bahia, o Hugo, e eu estava falando para ele da raiz que o blues tem e que ramificou uma árvore, cresceu uma árvore em que os ramos são quase todos frutos do blues. É impressionante. Por quê? Porque lá o foco tem essa questão de saber trabalhar bem. Até uns 20 anos atrás, sei lá, um pouco mais de 30, 40 anos atrás, um baterista norte-americano não conseguia tocar samba, por exemplo. Mas vai hoje lá. Tem muito baterista norte-americano que está tocando samba tão bem quanto um brasileiro, ou um guitarrista tocando tão bem uma bossa nova quanto um brasileiro. Por quê? Eles são focados. Então, se tu queres melhorar na guitarra, tu vai ter que manter o foco. E uma das coisas que eu já falei aqui é de fazer aquilo que realmente é importante para ti. Se a música tem uma importância muito grande para ti, então tu vai ter duas palavrinhas que eu venho falando muito nas minhas aulas. Que é o quê? Tem que ter paciência para repetir. No vídeo de ontem eu falei de uma maneira como eu estudo. E que eu repito bastante coisa, mesmo desenho e tal, não sei o que mais. E isso exige paciência. Tem que ter paciência. Eu não vou conseguir, da noite para o dia, fazer... Qualquer coisa. Aqui eu dei um exemplo que veio à minha cabeça agora, assim, né? Mas por que eu consegui fazer exatamente isso aqui agora? Porque eu pratico, porque eu repito, porque eu tenho paciência para repetir. E isso não nasce da noite para o dia. Tem que sentar o bumbum na cadeira e fazer a coisa funcionar. Não tem segredo. Então, se tu queres evoluir, se tu queres ser diferente da grande maioria, muda a mentalidade, muda a cultura. Então, por exemplo, hoje, na hora que eu fui deixar minha filha na escola, eu vi um monte de infração de trânsito, né? Óbvio que eu também cometi algumas, porque, por exemplo, eu ultrapassei em faixa dupla em alguns momentos que não era para ultrapassar, né? E isso que eu estou falando, que é sobre mudança de cultura, está se aplicando até a mim. Uma coisa que o Adam, meu aluno lá do Japão, ele me falou que quando ele chegou lá, ele estava com a cultura brasileira ainda. E aconteceu um fato lá, e que ele ia exatamente... Ele estava pensando como a cultura brasileira era do jeitinho brasileiro. A comanda lá, que eles foram num bar, né? E aí deu a menos do que eles tinham consumido. O japonês foi e falou, olha, a gente não consumiu isso, 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 isso. Pode acrescentar na conta. A conta que era de 50 reais pulou para 120 reais, por exemplo. E aí ele falou, não, cara, não avisa isso para ele, não. Aí o japonês chegou e pá, nele. Não, cara, o que é isso? A gente tem que ser honesto, a gente tem que ser correto e tal. Ele falou que ele foi para a casa dele e ficou lá no banheiro chorando de vergonha por não ser honesto, né? Porque o brasileiro não é honesto. E lembra do curso? Do curso não. Mas lembra do teste para descobrir qual é o teu nível musical? Muitos que fizeram o teste não foram honestos nas suas respostas. Não foram honestos nas suas respostas. Então, aquele que não fez o teste do nível musical, refaça com honestidade, respondendo com verdade, né? Então, se tu não consegue estocar 10 músicas do início ao fim, responde que não consegue. Tá entendendo? Que essa é uma das perguntas lá para descobrir qual é o teu nível musical. Então, a honestidade, o caráter, a disciplina... Ó, ele me falou que... Ele foi para lá nos anos 90, no Japão. E ele falou que ele, desde lá até hoje, ele nunca encontrou um buraco na rua. Nunca! E olha que no Japão tem terremoto, gente. Um monte de coisa. Então, essa coisa da cultura mexeu muito comigo. Foi impressionante como deu uma mexida, assim, né? E eu estou repensando muita coisa. E o ensino da guitarra precisa dessa reflexão também, né? Não adianta dar jeitinho, não adianta achar que em um mês tu vai conseguir tocar igual o Steve Vai. Então, cuidado com isso daí. Então, na verdade, as coisas, elas têm um tempo determinado, né? Se tu estudas todo dia, a mesma coisa, vai chegar no final de um mês, tu vai entender aquela coisa que tu estudaste todo dia. Ou seja, toda ação tem uma reação. E se a minha ação é de manter o foco e estudar e de repetir, de manter o foco e de fazer a coisa acontecer, uma hora vai acontecer. Porque não tem como. Não existe outro caminho. Então é isso, gente. Então fica aqui essa dica preciosa, porque parece que não, mas isso aqui é uma das dicas mais preciosas para o estudo da guitarra. Muito mais precioso do que se eu estivesse passando um arpejo, se eu estivesse passando uma tríade, se eu estivesse fazendo um... Ei! Ei, tá aqui! Se eu estivesse passando como fazer esse turnaround aqui, por exemplo, né? É porque, por trás de fazer isso aqui, precisa ter uma mentalidade, uma cultura de realmente manter o foco, de realmente ser honesto, de realmente manter na linha o teu caráter e de fazer a coisa acontecer. Então é isso daí. Fica aí a dica, o puxão de orelha e a reflexão e, possivelmente, uma mudança de cultura em todo mundo que vê aqui o Guitarra para Todos. É isso daí. Um abraço e até amanhã. Um abraço e até amanhã.